A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado, a equipe avistou alguns soldados por aqui. A CIDADE NO BRASIL Vagabundo! Vagabundo! Cuidado! Um a menos! Vagabundo! Esse mesmo! Ali! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vagabundo! Vamos! Agora experiencing de сделать A CIDADE NO BRASIL PAGRADO Pronto, vamos lá. Ei, intruso ali! Saldado! Podem vir! 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 O que é isso? O que é isso? Ah merda, tenho que acabar com isso Merda, fui ati... Rápido merda Rápido merda Um morto Cuidado, ele tem um rifle Esse mesmo O que é isso? Tô bem Esse não vai levantar Acabou Acabou Merda, fui atingido Eu tô morrendo aqui Tô bem Ei Ei Olha Vagalume Tô saindo, cara Rápido merda, eu tô morrendo Vagalume Merda Merda, fui atingido Tô 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 Intruso morto Tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô ferido! Ei, venha ali! Droga! Fui atingido! Eu tô morrendo aqui, porra! Alume! Merda, eu fui atingido! Caçador, atenção! Caçador, atenção! Caçador! Ei, olha! Vai Galume! Ei, venha ali! 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 Obrigado.